Vamos lá rapaziada, só quero um nome, ele se chama Enzo Fernandes, mas olha só, foi bonito isso aqui hein, foi bonito, o problema é que eu acho que eu não tenho meio campo ofensivo na tática, eu gostei do Sócrates, eu tirei esses dias e ele foi bem, então eu vou começar, não, não, vou botar o... cara, difícil mano, tô indeciso, quem você escolheria aqui? Não vou pegar o Sócrates, porque vai gastar um meio campo central e eu quero tentar o Enzo Fernandes, então eu vou pegar, eu vou dispensar esses icons todos, isso mesmo, James, pra ir lá na ponta direita, vamos lá, meio campo central de novo, bora! Bora, bora! Ah, eu pensei que ia vir, veio o Gavi, veio o Gavi, eu pensei, quando eu vi ali o formato da cartinha aparecendo, poderia ter sido ele mano, tem o Vitinha e tem o Gavi, o Vitinha tem a defesa e o físico melhor, só que aí ele perde no ritmo, na condução e no passe, vou pegar o Gavi, vai agora Enzo, por favor Donnie, manda pra gente, De Jong, mais uma chance então, vai agora, pra fechar a nossa meiuca aqui maravilhosamente bem, não deu, não deu, já dá pra ver pelo formatinho né, Esses futuros craques aparecem ali, a pontinha da cartinha, antes mesmo da cartinha aparecer, enfim, peguei o De Bruyne e vamos pro lado esquerdo do time, e vai ser o Dansguard, Calma aí, calma aí, bugou, bugou, Dansguard, e no ataque, alguém brabo, só que não, levei muito azar aqui, vou botar o Darwin Nunes, Time bem mais ou menos, um time aqui não tão legal, que é triste, e a zaga continua ruim, tá, tá tenso, família, tá tenso, eita, é, tô sentindo o cheiro de time 2 hein, vamos ter que montar mais um time aqui, porque não tá legal isso aqui, lateral direito, Dalô, e na esquerda, temos mais um futuro craque, olha, o Fran Garcia, vamos testar ele então, bota no time, É o dia dos futuros craques, gente, que é o Enzo Fernandes, só isso, Doniê, no gol vai ser o Chersney, então olha só, eu queria mudar muita coisa aqui hein, os dois zagueiros, o atacante, e o meio campo central, e o meio campo esquerdo, não sei se a gente vai ter tanto jogador assim no banco de reserva bom, pra tirar esses caras do time titular, a gente precisa, já começamos com um goleiro ruim né, vamos ter que confiar no Chersney normal por enquanto, quadrado, Arnold, deixa eu ver na esquerda, se a gente já tá bem, poderia vir um zagueiro na verdade né, Agora e aí, zagueiro, veio zagueiro, mas não veio zagueiro bom, é mole, olha isso, olha, não, 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 tô sentindo o cheiro de time 2, o Plata é interessante, o Plata é interessante, cara, mas olha só, deixa eu ver se você joga na esquerda, só joga na direita, velho, mais um futuro craque ó, eu botaria lá, mas aí velho, vai me quebrar porque o James é bom, mas vou botar ele mesmo assim, vou botar ele mesmo assim, vai, testar mais um futuro craque, só falta o Enzo hein, Só falta o Enzo Fernandes, não foi o caso aqui também, deixa eu ver, Rabiot, acho que o Rabiot pode ser utilizado no lugar do De Jong, o De Jong ganha no passe, o resto o De Jong perde em tudo, então vou botar aqui o Rabiot, e é claro, tô precisando de zagueiro ainda e atacante, o atacante que me vem, tô lascado, Opa, aí do nada um gulitão pra fazer a alegria do povo, então deixa o gulitão aqui, foi bom hein, foi bom esse gulitão pra dar um desafio, hum, as coisas começaram a mudar, Cruyff, tá, precisava de dois zagueiros ainda Rapaz do céu, calma aí, calma aí, tá vindo, vem bastante gente boa, acho que vai ter que ser Pelé, vai ter que ser o Pelé, nosso atacante, eu precisava de um zagueiro, mas ninguém joga aqui na zaga, isso aqui joga de lateral e volante, a posição originária dele, Cantona é lá na frente junto com o Pelé, Roberto Carlos lateral esquerdo, vai ter que ser Pelé Bora zagueiro, 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 não, de bala, já tô cheio de atacante, aqui temos Cantona, que isso, não para de vir Icon, velho, vou montar um time só de atacante Icon, os caras jogando tudo no ataque, não vai ter ninguém marcando, é rapaziada, não ficou ruim, mas não ficou bom, vou montar outro time agora E aqui vamos nós para mais uma tentativa de Enzo Fernandes, Jairzinho, é, vou pegar o Jairzinho que ele joga no ataque também, ele vai pro banco aqui ó, e a gente vai ter o meio campo central inteirinho pra tentar o homem Já não veio aqui, já falei pra vocês, quando é futuro craque, dá pra ver a pontinha da cartinha antes mesmo de ela aparecer, vou pegar aqui o Gunnogan, três meio campos centrais Ó, também não veio, mas temos o Fred, interessante, tinha também ali o outro jogador do Arsenal que é bom também Deixa eu botar esse cara aqui então, Rabiot, é, no time titular não tivemos essa sorte, vai ter que ser no banco de reserva Ó, Little Couto, mas não vai dar pro Little Couto, Dempsey, dois atacantes, poderia aparecer um Ronaldo Fenômeno? Não E o Mbappé, então Totti, seria muito legal A DMI, gostei, olha que veio um monte de cara bom hein, a DMI, futuro craque, curti, curti, teve outro dia, acho que até tirei ele, mas não cheguei a jogar com ele Ah, mano, o meu problema é a zaga e é o segundo time que a gente tá montando aqui com potencial de zaga ruim, olha isso Fazia tempo que eu não via o Rubem Dias Lateral direito Vasquez, não, Hakimi E na esquerda me diz que vai vir o Theo Hernandes Totti Não, vou pegar aqui o Guerreiro Um goleirinho bom pra ajudar a gente né Opa, esse goleiro aqui é bom tá, é bom e é futuro craque O Jairzinho vai jogar no lugar desse cara aqui, então a gente tem até o ataque pronto, dois ataques bons ali O ADMI eu não testei ainda, mas o Jairzinho é brabo Olha quem apareceu depois de muito tempo, Yashin, velho que saudade do Yashin mano Nossa, no FIFA 20, 19, acho que era o FIFA 20 né, que a gente fazia direto draft E cara, o Yashin aparecia muitas vezes É bom ter você de volta, muito bem-vindo Yashin Rapaz do céu, pensei que apareceu o Enzo, apareceu dois Mas não foi o caso agora Cara, eu vou ter que pegar o Zanetti E o Zanetti, ele joga de meio campo central, lateral esquerdo Então o que acontece, lateral direito a gente já tá garantido A gente vê o que a gente faz com ele Você vai botar de meio campo central depois, ou então de lateral esquerdo mesmo Ô louco, esse time começou a dar o ar da graça, Modric Aí o Gundogan vaza Interessante isso aqui hein Precisava de zagueiro Ó Xong, aí tem o Lungber, deixa eu ver minha zaga Eu precisava de zagueiro, precisava de um zagueiro pelo menos Um zagueirinho pelo menos Não foi o caso aqui E o Enzo nada, nada de Enzo Fernandes Outra coisa que eu preciso é de um meio campo ofensivo né Pra botar no lugar do Dempsey Que tem outras cartinhas melhores que a dele Será que a gente vai ter essa sorte? Pedro e mais um meio campo central é o dia dos meio campos centrais É só eles que aparecem Aí o Rabiot agora vai perder a vaga Rapaz do céu, não é possível que não vai aparecer Ai Vai ter que ser o Kudos Vai ter que ser o Kudos Aí o Dempsey vai vazar Aí caramba Só um zagueiro, só um zagueiro Doni aí Tá tudo bonitinho É só um zagueiro e a gente vai ser feliz Bora, agora, 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 agora Nossa, me escutou Mas me escutou muito Coisa linda Bom, o que eu vou fazer com o Zanetti, gente? Ele vai começar no banco E eu vou botar ele no lugar do Fred Muito provavelmente vai ser isso Ele vai jogar no lugar do Fred Olha ali, mano Ele só perde em finalização E em condução Como eu quero que ele seja um meio campo mais marcador mesmo Tá de boas E aí o Fred vai ir pro banco Tem ainda a Rabiot Tem outros jogadores aqui interessantes Mas não conseguimos o Enzo, hein? Montamos dois times e nada Montamos outro draft aí e nada Não tá fácil tirar o homem Tá difícil Tá difícil Mas temos um time legal E vamos testar o ADMI, né? Clopizinho me ajuda em trozamento Vai ser ele? Cara, depois de muito tempo O Icon Mais maravilhoso de todos apareceu Iaxi Vamos pro jogo Vamos ver se ele Tá brabíssimo aqui também Deixa eu ver o time do cara Blank Masquerando Pelé, Bele Errando Vini Júnior Tá com o time bom Esse Vini Júnior aí É um perigo Vamos lá, gente Já vou tirar o Fred Aí, Fred Foi mal, cara Na moralzinha mesmo Mas se a gente precisa de um cara aqui Brabo Modric Faz Jairzinho Que milagre já, né? Pra começar, mano Que milagre do goleiro Descantei Jairzinho Nossa O jogador vai pegar tudo mesmo? DM pra fora Oh, 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 oh Riachim Não me assusta, Riachim Tá maluco Boa bola do Pedro Merecia Merecia, merecia Merecia Ele é muito bom Com a bola Que isso? Riachim Estranho de novo Rapaz, o Riachim Tá meio inseguro Estamos tomando sufoco Nesse lado aqui, velho Boa Boa bola Tá impedido Que pena Ai, o passe foi ruim Descantei Vai Jairzinho Cabeceou Rapaz Bola perigua Achou o buraco Iaxim Pegou bem Iaxim Fala dele agora Milagraço Milagraço do Iaxim Tira daí Olha o Iaxim Boa, Iaxim Boa jogada Só chuta Ai, foi forte Bola pro Jairzinho Mas foi mal lançada O jogo tá bom, mano Os dois times estão jogando bem Ai Harry Kane Saiu com a bola e tudo A DM Pegou O que é esse goleiro, mano? É o Navas O Navas tá Mentira Que jogo mentiroso Que jogo mentiroso, mano Ai, na moral, velho Olha isso O cara faz Dei o bote Roubei a bola Eu roubei a bola A bola rebateu E voltou pra ele, cara Eu odeio isso no FIFA, velho Eu odeio isso no FIFA, mano Bora, Kudos Bora, Kudos Mentira, velho Poderia tá na frente Pro nosso time Poderia A gente poderia tá vencendo Esse jogo Aí o goleiro dele Catou Muito Agora Pega lá Vai lá pegar, goleiro Vai lá Safado Ó o gol que eu tive Fazer pra furar Esse goleiro, mano Deixar o gol Sem goleiro Literalmente E ele pulou Bem pra caramba Ainda Ô, Jairzinho Ah, o Kudos Deu um domínio Totalmente lerdo, velho Botou a bola Na frente Impressionante Agora Autobloque Solta o pé Meu Deus do céu, velho Boa jogada Faz o gol Toma, Navas Toma, Navas Vai lá Yashin vestido de Navas Esse goleiro aí Dois a um Vira amo Vai, Yashin Caramba Ninguém vai tirar essa bola, não Os caras andando Tá maluco Quero me matar do coração, pô Os caras andando ali Em direção à bola Tá com o cara Que a gente vai tomar esse gol, mano Yashin pegou de novo Boa, Yashin Nossa, o FIFA Tá tentando fazer Marcar esse gol Ih, vamos tomar Tá com uma cara Que a gente vai tomar Boa Acabou Vencemos Vencemos a partida Que poderia ter sido um pouco mais tranquilo Nosso goleiro também pegou muito Mas ele era o Yashin O outro goleiro era o Navas Mano, e o Navas Tava catando Tudo, tudo, tudo Vamos dar uma olhadinha aqui Nas finalizações 16 contra 9 Só pra vocês terem uma ideia Enfim, vencemos Foi da hora Nosso time Curti, né Curti o time E foi muito legal Ter o Navas de volta Muito bem-vindo Navas Tô maluco O Navas O Navas entrou na minha mente De uma forma Que eu tô errando tudo É muito da hora Ter o Yashin De volta É isso Tamo junto E até o próximo vídeo